Música Galera, acabamos de chegar aqui em Tocantins Palmas Campeonato de Drift, segunda etapa Nosso parceiro Gustavo Coque está liderando o campeonato Música Aí você vai tomar um café da manhã Quando você volta para o quarto O ar condicionado está de jeito Sem funcionar Tu tenta de todo jeito Porque o treino não funciona de jeito nenhum Aí, pior é isso não O pior é que tu vê essa cena aqui Vixe Gustavo Olha aqui, olha onde o peão está Gustavo Gustavo, acorda O que você está fazendo aí Eu estou estirando a cabeça Estirando a cabeça para que? Vem para Palmas para tu ver Vem Aqui está quente Não É isso aí galera, estamos indo lá para o Drift Já testamos o carro aqui hoje Olha aí o resultado Olha lá, Gustavo não tem jeito não Olha o barnautico que ele deu Foi só testando Deixou a marca no céu Vem para o barnautico que ele deu Vem para o barnautico que ele aprende A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, galera, pegamos aqui os caras juntos aqui, olha aí, ó, 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 ó. Quem é? Quem é esse aqui? Esse aqui é o que mais deu trabalho aí, ó. É problema! Parabéns, meu querido, ficou igual a colocação aí, conta pra galera. Segundo o cara aí. Segundão aí. Ficou orgulho de andar aí com o Gustavo aí na frente. Mas deu calor no Gustavo. Tem que dar. O homem ainda é demais, tem que dar. É isso aí, galera. Parabéns aí os pilotos que estão envolvidos aí, a galera evoluindo, né, o Gustavo. E aí a gente fica com isso aí, galera. Primeiro colocado, segundo, graças a Deus, faz uma premiação com o Gustavo. Merecida, viu? O suor tá aí, ó. Merminada. Ó. Segundo colocado, né, Gustavo? É isso aí, galera. A gente se despede palmas, obrigado aí todo mundo do estado, todo mundo que compareceu no evento aí. Um abraço para o Belo Horizonte e o Gustavo Koch. Valeu, galera. Brigadão. Fiquem com Deus. Próxima viagem a gente filma também e vai postando pra vocês. Galera, a gente se despede de palmas aí. Parabéns, Gustavão. E para essa galera nova, como é que é que você tem que falar, Davi? Se inscreve no canal, curte e dá like! Ae! E é nóis!